Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sout Fishing Brasil e com mais um peixe, e não é o maior do dia, hein? Tô começando mais uma pescaria com vocês aqui no Tocantins, na parceria do meu parceiro Guia Vitor Silva e do Azaf, que tá aí pescando com a gente, tá guiando hoje. Olha aí, começamos com um bom peixe aí dos seus 50, 52 centímetros, um friché de camalesma tradicional na pescaria de Tucunaré já. Já fizemos as fotos desse aqui, vamos soltar. Ai, que burro, dá zero pra ele. Vamos soltar ele aqui, ó, pra vocês verem. Três dias de pescaria no Tocantins, esse é só o primeiro dia, espero mostrar muito peixe bom pra vocês. Quando quiserem vir pescar aqui, já sabe, Guia Vitor Silva, Guia Azaf, é só entrar em contato com eles pelo WhatsApp aí na descrição. Vamos soltar o bichão aqui, Azaf, chega comigo aí. Vai lá, meu garoto, tem que crescer ainda, que nós já pegamos outros maiores, tem que ficar igual a eles. Vai lá, quando quiser. Aí, chamou, foi, hein? Bora, galera, vamos lá, vamos atrás de mais peixe pra mostrar pra vocês. Valeu. Pésar. Bora. Vem, garoto. Pequeninho, ó, esse. Não é pequeno, mas também não é igual o outro. Peixinho legal. Vem, garoto. Bateu uma vez, levei o Shed lá de novo, não deu outro. Vem, garoto. Vamos ver a cara dele. É bom, hein? É peixe bom. Não é pequeno, garoto. Lá na sua cidade esse peixe aí é pequeno. A batida foi muito suave, cara. Não esperava que fosse tão grande. Não espero. Vem cá, garoto. Peixe bacana, hein? O que é desse aí? Esse é o Free Shed com a malesma. Esse aqui. Não, 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 não. E hoje você vai pegar peixe só 5,50? Ai, 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 papai. Mais um aí. Olha aí, ó. Free Shed com a malesma. Ouroço na boca dele. Quanto tem esse aqui, será? Eu tô errando a medida de todos hoje, hein? 50 ou 10? 51 o chuto, então. Vamos lá. Vamos bater umas fotinhas e soltar o bichão aí. Lindo peixe. Olha aí, ó. Placona de novo. Bora lá. Que pontinho, hein? Que pontinho, senhores? Ali. Ah, não vou tirar foto de 50 centímetros, não, velho. Bora, vamos. Vem cá. Não é assim, não. Vem cá, velho. Vem cá, queridão. Vem cá. Tem que crescer ainda, que nós já pegamos outros maiores. Tem que ficar igual a eles. Vai lá. Quando quiser. Chamou, foi, hein? Bora, galera. Vamos lá, vamos atrás de mais peixe pra mostrar pra vocês. Valeu. Valeu, Zafo. Um abraço. Bora. Ó, vi ele, cara. Eu vi você vindo. Eu vi o reflexo dele atrás da isca, cara. Vamos, garotinho. Vem cá. Dá pra ouvir ela fora d'água, né? Ó. Vem, garoto. Bora, garoto. Vem cá. Vem cá. Barulho, né? Vem cá. Brilhento, hein? Pra um peixinho desse tamanho. Tá muito brilhento pro teu tamanho, garoto. Zig Zara 110. Tem jeito, velho. Onde essa isca vai, ela levanta peixe. Vem cá, garoto. Eu vou te mostrar rapidinho aqui. Eu acho que tem mais aí, hein? Olha que peixinho bonitinho. Calma, meu filho. Aí, ó. Zig Zara 110. Coroço. Com cabeça verde de limão. Aí, ó. Tucuninha azul. Lago de Palmas. E olha só que legal isso aqui, ó. Isso aqui é um conjuntinho. Novo, que eu tô utilizando a Dai 100. Uma marca que vocês vão ver muito aí no mercado. Isso aqui é uma Vara Ishidai. Tô usando uma isca grande, então opto por usar uma 20 libras. Uma ação média. E essa aqui é a carretilha Yoshi. Carretilha de perfil fundo. Né? Com carretil, que cabe bastante linha. Então tá aí um conjuntinho novo pra vocês. Muito macio. Muito confortável. Tirou esse bichinho aí. Tá pequeno pra esse equipamento. Mas vamos lá. Vamos soltar ele aqui, ó. Vai. Vai embora. Picho pequeno sempre tem muita energia. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Valeu, mano. Massa o barulho da isca fora da água, cara. O peixe brigando e a isca fazendo barulho. Eu achei que ia vir outro atrás, cara. Pelo rebojo. Não veio. De onde você veio? Do arroz. Vou até deixar ele se soltar se ele quiser. Vai. Sai no automático aí, fi. O cara, quando pega só o peixe grande, fica boçal, viu? Não é bem isso. O primeiro ano que ele veio aqui, esses peixes eram troféu pra ele. Claro. É normal isso. Não fala assim, Vitinho. Isso aqui é um peixe tão importante quanto o outro. Porém, porém, por mim, ele podia ter saído ali diretamente da água. Ele saiu diretamente da água, foda-se. Não. O que tu tá se fazendo, Vitinho? Vai dar... Vai dar zebra. Quantas garotetas que eu quis colocar assim? Rapaz, estriques provocantes, né? Gosta assim, que é um tucunaré, vem até rachar isso. Tinha um outro, né? Tu acha isso também? Cara, pelo que eu... Pelo rebojo do primeiro. Pelo rebojo, eu não sei que era mais de um. Ou eu até achei que era maior, cara. Fala, moçada. Terminando o primeiro dia de pescaria. Um dia fantástico. Tiremos muito peixe bom. Graças ao meu talento, porque os piás não tiraram nada. Não sei porquê. O Vitor bateu isso e não tirou porra nenhuma. Ah, não sei, né? Não, zoeira, zoeira. Os piás me botaram no pontinho ali. Ficamos tentando peixe e deu certo. Saiu uns peixe brutos aí. Graças a Deus, bons peixes pra mostrar pra vocês. Vamos lá, temos mais dois dias de pescaria. E amanhã acordar cedo pra ir num outro pontinho aí, ver se a gente acha o peixe. Beleza? Valeu? Valeu, Vitor. Obrigado por hoje. Ai, caçar com verba. Valeu, Zaf. Obrigado por enquanto. Tá bom, hein? Vamos tomar uma agora. Valeu. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom.